Coloca o São Paulo nas quartas de final da Libertadores da América. Se isso acontecer, nós teremos aí mais um confronto entre brasileiros, porque o Botafogo conseguiu uma classificação heróica contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e hoje está ali de boa para acompanhar aqui no Paramount Plus o seu próximo adversário nas quartas da Libertadores da América. Após o empate por 0x0, apoio total do torcedor tricolor que vem para o Morumbis, lota o estádio e na maior expectativa, aguardando a entrada em campo definitiva das duas delegações. Já acompanhamos aqui no nosso pré-jogo com informações tudo o que vai acontecendo aqui no estádio, os preparativos para uma grande festa, o gramado vai sendo preparado neste momento e as equipes estão nos vestiários. O bate-papo do Luiz Zubeldia com seus jogadores da mesma maneira, o Martim Lazarte conversando com os jogadores do Nacional. Time do São Paulo, hoje é noite de Libertadores da América. Time que está na briga pelo Campeonato Brasileiro. Time classificado para a Copa do Brasil. Então vamos nessa. Acompanhando o tricolor nesse confronto contra o Nacional. PVC está aqui do meu lado. Boa noite, mais uma vez, PVC. Boa noite, Nivaldo Preto. Boa noite a você que está em casa. A gente espera ver um São Paulo com paciência para circular a bola, mas mais agressividade do que demonstrou na semana passada. Mais ambição. É até compreensível que a ambição tenha faltado em determinado momento do jogo e a entrevista que o Lucas concedeu para o Carlos Sereto, para a Priscila Doroschi, logo depois do jogo no Grande Parque Central em Montevideo, ele dizia, a gente precisa ter inteligência de perceber que quando o jogo não sai, o gramado estava ruim, o time não estava tão bem, então você precisa sustentar. sustentar um resultado, porque na Libertadores o empate fora de casa é ouro, muitas vezes. A gente vai lembrar do time do Tele, que em 92 não ia brilhantemente fora de casa, mas resolvia aqui, aqui no Morumbis. E é o que o São Paulo precisa fazer hoje. Com ambição, com troca de passes, com envolvimento do seu adversário, tem condição de vencer o nacional bem para alegrar esses 60 mil torcedores que vão lotar com o Morumbis. Pois é. Quase cheio já, né? Quase cheio. Praticamente. Quase cheio. Bom, eu falei no nosso pré-jogo a respeito de uma memória bacana, uma recordação que você tem de acompanhar o São Paulo em Libertadores da América, no Morumbi. Então, a turma mandou a mensagem para a gente aqui, a hashtag Libertadores no Paramão. O Ismael Lucas, minha primeira vez no Morumbi, foi em 2004, em uma quarta de Libertadores. E ele diz, vencemos de virado o Aliança Lima por 3 a 1. Dois gols do Luiz Fabuloso. Ele se recorda e fala, foi mágico. O Brito também, mandando mensagem para a gente, se lembrando do jogo contra o News Old Boys. Precisávamos de um gol para irmos para os pênaltis. Comecei a pedir Macedo sozinho, de repente o estádio também. Macedo entrou, eu me lembro, sofreu o pênalti, transmitiu esse jogo, o Rai bateu e gol. É isso aí, pessoal. Participe com a gente, a hashtag Libertadores no Paramão. Mais uma aqui do Mário Henrique, dizendo que a lembrança dele de Libertadores no Morumbi, isso é 2013. São Paulo brigaria para não cair no Brasileiro, precisava vencer. O forte e futuro campeão, o Atlético do Ronaldinho, para passar as oitavas e a camisa pesou. O Morumbi zinculiu o adversário e o São Paulo venceu. Carlos Sereto, trazendo informações para a gente. Boa noite, Sereto. Boa noite, Prieto. Para quem está chegando agora, boa noite. É o seguinte, o Wellington Rato, novidade do time do São Paulo, no lugar do Figueirinha, que está machucado. O camisa 27 soma duas assistências em seus últimos três jogos como titular. O Wellington Rato chega hoje ao jogo de número 90 com a camisa do São Paulo, com cinco gols e 15 assistências, ou seja, ele é muito importante no quesito assistências. E o torcedor do São Paulo, é evidente que vai ficar torcendo por mais uma assistência do Wellington Rato no jogo de hoje, o meu caro Prieto. É isso aí, olha, bobadilha confirmado no meio de campo. Lucas vai para cima também, como já explicou o PVC, caindo um pouco mais pelo setor esquerdo. A escalação já já do time do São Paulo, Priscila Doroshi, o time do Nacional. Prieto, o time do Nacional pisa aqui no gramado do Morumbis, já sentindo que não vai ser fácil. Embora o Nacional tenha um time sólido, como a diretoria afirmou, jogar no Morumbis é diferente. O técnico Martin Lazarte mantém a mesma equipe que empatou em Montevidéu, tinha dúvidas de coates e também o Polenta, mas segue com a mesma equipe no time 4-3-3. Prieto? Legal. Essa gritaria toda que você está escutando aí, vendo ali as imagens recuperadas do desembarque do time do São Paulo, é porque sai do túnel, neste momento, os jogadores do São Paulo que já vão se posicionarem no banco de reservas. Então, a torcida já dá uma demonstração de que a festa vai ser fantástica aqui no Morumbis, de apoio total ao time do São Paulo. Vestiário da equipe uruguaia também, time do Nacional confirmado já já. A escalação para você, ali o Velasquez, esquerdo. O coates, que é o zagueiro titular com a camisa número 4. Já já a definição dos dois times e, claro, mostrando também a chegada do Nacional do Técnico, Martim Lazarte, desembarcando o time uruguaio. Dedé Markman, o gramado do Morumbis, está um tapete e sem aquele vento minuando, ele está dizendo. Hoje tem gol do Luciano e Caleri. Valeu, turma. Vamos nessa. É isso aí, Dedé, participando com a gente através da hashtag Libertadores no Paramount. Já já os dois times definitivamente no gramado. Eu falei de mais de 60 mil ingressos que foram vendidos antecipadamente. Uma carga, né? Colocar de uma vez 60 mil ingressos. Sumiram os ingressos porque o torcedor de São Paulo é apaixonado pela Libertadores da América. Está aí o detalhe para você. A festa. E olha, pelo menos desde as 5 horas da tarde, que aqui no bairro, né? Do lado de fora do estádio, né, PVC? Quando nós chegamos, fogos de artifício o tempo todo já no final da tarde. Muita gente caminhando em torno do estádio, desde a estação São Paulo-Murumbis. São Paulo-Murumbi, no caso, o vento do... A entrada em campo de São Paulo e nacional e a festa para você num show de imagens no Paramount Plus. A entrada em campo de São Paulo e nacional. Oitavas de final da Comebol Libertadores da América, você acompanhando no Paramount Plus. Valendo a vaga para as quartas, para mais uma fase. Quartas de final, semifinais e a grande decisão do dia 30 de novembro em Buenos Aires. Estádio de Buenos Aires, muito provavelmente, o mais monumental, o Monumental de Nunes. É de arrepiar, né? Balanço Morumbi, pulsando com a entrada em campo das duas equipes. Um show a parte do torcedor do São Paulo. Que recepção para a equipe. Pois é, se o time do Nacional se assusta com toda a tradição, com tudo que representa para o futebol sul-americano, o Morumbis. Hoje ele está sentindo na pele o que é enfrentar o time do São Paulo e, principalmente, essa torcida. E do Nacional Brasileiro. E do Nacional Brasileiro. E do Nacional Brasileiro. Está aí o cumprimento das duas equipes agora se posicionando no gramado São Paulo e Nacional. Vamos acompanhando aqui em mais uma noite de Comebom, Libertadores da América. Acompanhando de perto o time brasileiro, o time do São Paulo. Já temos confrontos definidos das quartas. O Atlético vai enfrentar a equipe do Fluminense, um confronto brasileiro. O River Plate se classificou ontem. E vai enfrentar o Colo Colo de Michileno. Que anteontem passou pelo Rúlio de Manaquilha, lá na Colômbia. Botafogo venceu o Palmeiras no confronto, né? Nas duas partidas, no agregado. E é o adversário do São Paulo, o Nacional. As escalações das duas equipes pra você. Pintando na tela do Paramão, time do São Paulo. Rafael no gol com a camisa número 23. Rafinha Arboleda. Alan Franco e Wellington pela esquerda. Meio de campo, Bobadilha. Luiz Gustavo, toda a experiência do Luiz Gustavo com o Luciano Camisa 10. O Wellington Rato substitui o Ferreirinha, o Lucas Moura e o Caleri. Toca no Caleri que é gol. A escalação, sistema 4-2-3-1 do técnico Luiz Jubeldia. Quarteto de arbitragem também na tela. John Lospira da Colômbia, Alexander Guzmán, Roberto Padilha, John Rines Troussa. O quarteto colombiano. Pintando na tela, também ali já a equipe do VAR. John Perdomo da Colômbia, Heitor Castro, Roselar e Ángel Sanchez da Argentina. Muito sucesso, muita sorte também para a equipe do VAR e o trabalho aqui no Morumbis de Libertadores da América. Tenemos ali a apresentação agora dos capitães, se cumprimentando aí o Polenta e a experiência do Rafinha, o capitão do time brasileiro. Vamos com arbitragem aí. Vai ser difícil ouvir o hábito, né? Olha lá. Vamos lá pro senhor. Rafinha ganha os takes. Cê pere, Rafinha. O lado. Campo assenta. Da culpa. É. Toda uma cor dali, vão. Pensa. São Zicão. Leandro Nacional. Catorze, com artes número quatro, vinte e três. Se pegou a gente. Capitão com uma vinte e três, Gabriel Baez número um. Capitão com uma vinte e três, Gabriel Baez número onze. Aí nós temos no meio de campo Oliva, Sanabria e Alexis Castro. Ataque Galeano, Zabala. E bem Tancur com a camisa número nove, um sistema quarte. A confirmação do time do Nacional. Cê tá vendo toda essa fumaça na tela do Paramount Plus. Uma fumaça que cobre o gramado neste momento. Provavelmente o árbitro vai ter que esperar um pouquinho pra autorizar o início do jogo. Na sua casa ou você acompanhando pelo smartphone. Onde você estiver, Paramount Plus é assim. No streaming, você acompanha de qualquer canto. Muito provavelmente a imagem tá sensacional. Com todos os recursos que nós temos. Não muda absolutamente nada pra você. Mas acompanhando aqui no gramado. É... A dificuldade neste momento. Muita fumaça no campo. Essa sua impressão. Muita fumaça no campo. Essa sua impressão também, Sereto? A impressão sim. Ela começa a se dissipar lentamente agora a fumaça. Mas o foguetório foi grande, né? Então, por isso, a fumaça vai atrapalhar um pouco. O árbitro tá acertando os últimos detalhes pra começar o jogo. E a torcida não para de cantar.